Vamos lá? Vamos continuar? Vamos lá onde a gente tinha parado. Vamos abrir aqui e isso. Vamos continuar aqui, onde a gente tinha parado. Vamos entender como que funciona a estratégia de cobertura de mercado. Como que a gente faz uma estratégia para cobrir, para abarcar todo o mercado. Vamos lá. Primeiro, vai depender do recurso que a empresa tem. Quanto que a empresa tem de dinheiro? Quanto ela está interessada em investir para cobrir esse mercado? Ou quanto ela pode investir? Nem só está interessada. Às vezes a empresa tem um interesse enorme em fazer uma cobertura gigantesca no mercado, mas ela tem dinheiro. Para vocês terem uma ideia, vamos imaginar propaganda. Só propaganda. E vamos imaginar dentro da propaganda, televisão, mídia televisiva. Hoje, para se fazer uma propaganda na TV de 15 segundos, é dezenas de milhares de reais, 10 mil, 15 mil, 20 mil, dependendo do seu alcance, sua TV. A Globo tem pacotes de patrocínio, que passa propaganda o dia inteiro, mas pacotes de patrocínio de 10, 15, 20 milhões de reais. Então, às vezes, eu não tenho essa condição. Querer e quero, mas eu não posso. Então, a gente tem que analisar qual o recurso que a empresa tem para empregar nesse mercado. Segundo, esse produto é variável? Qual a variabilidade dele? Quais as classes que ele atinge? Como que ele funciona? O que que ele atinge? A gente não vê propaganda, quase nenhuma, de Harley Davidson. É um produto tão específico, tão especial, que é o boca a boca que faz mais. Muito mais do que propaganda. Qual o estágio do ciclo de vida de produto? A gente não viu ainda, nós vamos ver mais para frente. Mas o estágio de ciclo de vida do produto comporta-se mais ou menos assim. Deixa eu passar aqui. Vou abrir um quadro branco. Para eu explicar mais ou menos como que ele se comporta. Vamos lá, vamos lá. Abre um quadro branco. Agora vamos brincar com esse quadro branco. O produto é mais ou menos assim que ele se comporta. Assim, aí vem, vem, desce e vai. E a gente fecha as fases. Nessa primeira fase aqui, nessa primeira fase aqui, eu tenho nascimento do produto. O que que o produto nasce? Nessa fase do nascimento do produto, o que que nós temos? Nós temos o produto começando a entrar no mercado e começando a penetrar no mercado. Depois, nós temos a fase do crescimento. E que entra nessa fase do crescimento. Aqui o produto começa a crescer. Ele começa a vender muito. Essa parte aqui, deixa eu pegar, pegou aqui. Essa parte aqui, é onde nós temos a maior lucratividade. Aqui é a maior lucratividade. Nessa parte de crescimento, que a gente tem uma grande lucratividade. Depois nós temos uma outra parte aqui. que é a parte da consolidação. O produto já está no mercado há um certo tempo. O mercado já conhece. O mercado já entendeu o que que é o produto. Então, nessa parte aqui, nessa fase aqui, ele está consolidado. Muitos produtos vão ficar nessa fase um tempo todo da vida. Muitos, muitos. Coca-Cola, Omo, Leite Moça, Bombril, Gilete. Todos os produtos que têm a marca em si, que a marca significa alguma coisa, que a marca tornou-se sinônimo do produto, todos eles estão na consolidação. Eles estão no mercado consolidado, estão nadando tranquilos. Tanto que em alguns produtos, a gente nem vê mais tanta propaganda na TV. Por quê? Porque tem um mercado consolidado por trás deles. Então, eles estão navegando tranquilamente. Essa outra fase aqui, que nós vamos conversar agora, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, essa outra fase aqui, é a fase de declínio. 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 Vocês vão lembrar bem, nós conversamos sobre isso claramente, quando nós falamos sobre a estratégia BCG. Lembra da matriz BCG? Pois é, quando nós falamos da BCG, nós falamos isso. Aqui, provavelmente, eu tenho uma vaca leiteira, ou uma estrela ainda, que o produto está sendo uma estrela. Aqui, eu começo a ter uma criança problema, que eu já começo a olhar para ela, para que ela não vire um abacaxi. Então, aqui eu começo a ter uma criança problema. Nessa fase, o que eu vou fazer? Vou investir para voltar a consolidar, para voltar a crescer? Ou não? Ou eu vou deixar a última fase, que é a morte da empresa. Ou eu vou deixar para essa última fase, que aqui significa realmente a morte do produto. Isso é o ciclo de vida do produto. É assim que se comporta o ciclo de vida do produto. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso compartilhamento. Então, quando eu for fazer a estratégia da cobertura de mercado, eu preciso entender qual é a estágia do ciclo de vida do produto. Se eu tiver um produto que está nascendo, eu tenho um mercado ainda aberto que não conhece. Se eu tiver um produto que está crescendo, significa que o mercado já comprou a minha proposta e ele vai querer, vai querer mais. Se eu tiver uma consolidação, eu tenho que agradar o mercado, agradar aqueles que estão no mercado, porque ele já está consolidado. Se ele estiver em declínio, eu preciso analisar. Compensa investir para ele voltar a subir ou compensa largar a mão e deixar ele morrer? A questão de 10 anos, muitas mulheres, provavelmente mães, mães às vezes nem tanto, mas principalmente avós, tios mais velhos, costumavam confundir o nome dos absorventes femininos com a marca Modis. Muita gente falava que usava Modis e não usava absorvente íntimo, absorvente feminino. Usava Modis. Mesmo tendo íntimo, sempre livre, que é a Airfree, usava Modis, que era o produto que era o sinônimo da marca. Hoje, esse produto não existe mais no mercado. E por quê? Por que chegou um ponto que a Modis não conseguia mais oferecer o que os outros ofereciam? Eles entenderam que, apesar de ter um produto com uma notação muito forte com a marca, não valia a pena. Deixaram morrer e hoje ele não existe mais no mercado. Hoje ele está fora do mercado. Entendeu? Mas já existiu e já foi sinônimo do produto. A marca já foi sinônimo do produto. Um outro estágio é a variabilidade do mercado. Meu produto tem um mercado muito variável. O mercado muda muito. O mercado é muito instável. O mercado tende a rapidamente ir. Vou voltar a usar o Luciano de exemplo. A elasticidade do meu produto. Principalmente a elasticidade de preço e elasticidade de renda. É muito elástica. Porque se for muito elástica, o que significa? Qualquer mudançazinha no preço, qualquer mudançazinha na renda, eu perco meu produto. Para todo mundo do concorrente. Ou não. Ou eu tenho um produto mais inelástico. Que mesmo se der uma variação, mesmo se der alguma coisinha, eu mantenho o meu mercado. Então, eu preciso entender como que esse mercado varia. É um mercado com transição muito grande. É um mercado com mudanças muito grandes. É um mercado onde eu tenho hoje uma certa característica e daqui a uma semana posso ter outra. Daqui a um mês eu posso ter outra característica. Eu tenho que avaliar essas características, essa variabilidade. E por último, as estratégias de marketing dos concorrentes. O que os concorrentes estão fazendo? O que eles buscam? Qual a forma que eles buscam? A gente tem que ficar de olho porque às vezes eles fazem coisas mais atrativas que nós. Existem empresas e empresas de propaganda. Por mais que a gente ache que não existem. Existem diferenças entre as empresas de propaganda. Então, às vezes, uma agência consegue extrair mais, extrair melhor a compreensão do público que outra. E às vezes a que extraiu mais não é a minha. É a outra, é do concorrente. Então, tem que buscar e correr atrás. Não buscar a mesma empresa, mas chegar na minha e falar uma coisa mais parecida com essa. Parece que eles atingiram mais o público. Mas eu ficar de olho nas estratégias de marketing do concorrente é uma boa estratégia para escolher uma estratégia de cobertura de mercado que seja viável. Hoje, não só a propaganda está sendo feita com mais responsabilidade, como as empresas estão procurando também os marketings de alvo que são socialmente responsáveis. Por quê? Porque não adianta nada eu ter um ótimo produto. Não adianta nada eu ter um ótimo preço. Não adianta nada eu querer ter um ótimo mercado se eu não tiver um alvo socialmente responsável. Se eu não atuar socialmente responsável. E o que é isso? É estabelecer mercado alvo de maneira inteligente para beneficiar os dois. Hoje, nós estamos pensando em uma relação ganha-ganha. Acabou aquela história de que eu ganho se vocês perderem ou vocês ganham se eu perder. Não. Hoje, todo mundo tem que trabalhar no ganha-ganha. Todos precisam ganhar. Então, o que a gente está pensando? Está pensando o seguinte. Vamos fazer a nossa segmentação, mas pensando em alvos mais sociais. Por exemplo, consumidores menos favorecidos sempre ficaram à margem. Por quê? Porque os grandes produtos, os grandes lançamentos são para quem tem dinheiro. E eles sempre ficaram defasados. Hoje, cada vez menos. Hoje, se usam tecnologias que ajudam a reduzir isso aí, mas teve demais. Outro exemplo. Empresas que trabalham com vício. Pensa o que é você ser diretor de marketing de uma indústria de cigarro. Se bem que no Brasil não pode mais fazer propaganda. Mas em PDV ainda pode lá. Você é malhado. Nossa, você leva o povo à morte. Bebida. O que é isso? Sem beber das pessoas. Entendeu? Mas caramba, são produtos. Compre quem quer. E mais, qual que é o negócio? A imagem, a mensagem de fazer os consumidores, atrair os consumidores. É isso que leva a crítica. É isso que tem muita crítica. Portanto, hoje, o marketing, mais do que nunca, busca alvos socialmente responsáveis. Busca alvo com responsabilidade. Agora, vamos entender o posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento de um produto. Alguns ainda usam o termo em inglês positioning. E eu não gosto. Só uso marketing em inglês porque não tem outro jeito. mas o ideal era ter tudo. Era a portuguesa a tudo. É a maneira como o produto é definido, não pela empresa. é definido pelo consumidor. Você lembra de uma aula que eu falei sobre valor? Que eu pedi, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não confunda valor com preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Preço é o que está na etiqueta. valor é o que eu atribuo ao produto, independentemente do que está na etiqueta. Pois bem, posicionamento é isso. Posicionamento, quem dá é o cliente. É o valor que ele dá para o meu produto e é o que ele coloca o meu produto na escala de compra deles. Por exemplo, por que eu não tenho carros ultra, mega, super esportivos e chiques de populares? 1.0. Por que o posicionamento deles é outro? Eles se posicionam no mercado diferenciado. Então, posicionamento para o público que dá. Mas o que que leva? Por que que ele leva até isso? Porque nós, do marketing, criamos estratégias que comunicam algumas vantagens do nosso produto, que faz com que na mente do cliente o nosso produto seja top. Como, por exemplo, ter uma maçã atrás de qualquer eletrônico. Não é garantia de qualidade. Até porque muita gente vê qualidade nos outros e vê grandes problemas na Apple. Em qualquer produto. iPhone, iPad, iPod, Macbook, Macintosh. vê, vê, tem gente que não gosta de produtos Apple. Mas, aquela maçã dá uma áurea diferente. E quem reconhece, reconhece essa áurea diferente. Por quê? Porque é um produto inovador. Steve Jobs sempre tentou posicionar, sempre fez de tudo para posicionar a Apple como uma grande inovadora. A ideia do Jobs era essa. Era mostrar um produto extremamente inovador. A ideia dele era que fosse muito, muito inovador. Então, os fãs da marca Apple, sempre que lançam um produto, o que eles esperam? Inovação. E pagam por essa inovação. Mas por quê? Porque a marca foi posicionada no ramo da inovação. Ele queria inovação. ele buscava inovação. Então, o cliente posicionou essa marca na inovação. Assim, como um produtor rural coloca a caminhonete a diesel como o carro ideal. Mas a flex é mais barata, o seguro é mais barato, o IPVA é mais barato, a manutenção é mais barato, tudo. Mas por que a diesel? Porque para ele a diesel tem o torque, que carrega o peso, é a mais legal e a melhor para ele. Então, ele colocou a diesel como top. Então, o que os profissionais de marketing podem agir onde? Planejar as posições que darão aos seus produtos e desenvolver mix de marketing para criar posição. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com denominação de origem. O que é denominação de origem? Denominação de origem é é uma marca que se dá ao território porque o produto produzido naquele território tem uma coisa específica, tem uma especificidade diferente. E aí, reconhece-se que aquele território, em especial, tem direito a usar a marca e só ele pode usar a marca. Acontece isso com champanhe. Champanhe, já falo pra vocês, é um vinho frisante de uvas cabernet salvinhão com certo buquê, com certa graduação alcoólica que tem a cura de um certo tempo mínimo, porém, todos eles vindos da região de champanhe na França. E ponto final. Antigamente, no Brasil, tinha champanhe, também tinha muita. Só que nós tivemos que mudar o nome. O Brasil mudou pra espumante. A Itália mudou pra pró-seco. A Espanha mudou pra cava. O mesmo vinho frisante. Mesma coisa. Por que que não pode ser champanhe? Porque champanhe é só os vinhos da França. Só lá que tem a champanhe. O que que fez isso? A França entendeu que o champanhe tinha um certo glamour no mercado por ser champanhe. O que que a França fez? Pegou esse champanhe e subiu o nível dele. Ao travar a marca a sovinho de lá, ela subiu o nível. Por quê? Porque o tomador de champanhe, agora, se antes ele tomava porque ele gostava, porque era legal, uai, eu precisava falar, quem viu o vídeo que eu passei em aulas passadas, viu a Renata Ceribelli falando sobre champanhe francesa, hoje não precisa mais. Hoje, se eu falar champanhe, eu já sei, é francesa. Ponto final. Não tem mais champanhe francesa. Não, champanhe é francesa. Só pode ter champanhe francesa. Se eu estou entregando champanhe, eu estou entregando um vinho produzido na França. Ponto final. Então, ao conseguir isso, ao entender que isso dava um bocadinho de diferenciação, a França travou o nome e com isso aumentou o status da bebida. Porque agora, é reconhecidamente, antigamente, a gente tomava sidra, que nem de uva é, é uma bebida fermentada, alcoólica, espumante brasileira, mas feita de maçã, sidra, a gente tomava sidra e falava que estava tomando champanhe. Agora acabou. Por que agora acabou? Porque agora a champanhe é só francês. Então, quem está tomando champanhe tem um outro patamar. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, nós temos uma vinícola no sul chamada Garibaldi. Ela produz espumantes divinos, divinésimos. Vários deles premiados, concorrendo em feiras de vinhos com champanhe da França e ganhando vários deles medalhas de ouro no sabor, no bouquet, na qualidade, vários. Top. Nós temos muitos top. Sai de casa, vai lá no Bahamas, no Praça Beiraba, entra lá e vê. Vai lá nas bebidas e vê. Procura espumante Garibaldi. Se pagar caro, caro, mas caro, caro, caro mesmo no Garibaldi, você vai pagar R$80,00 numa garrafa. Caro. Top. Depois vai ver champanhe. Se você pagar barato, barato, uma cidadã pra champanhe, você vai pagar R$600,00 mais agarrado. Qual que é a diferença entre eles? O brasileiro não é melhor? Não é mais gostoso? É. Mas o espumante não dá status. O espumante não dá status. Por isso que o consumidor posiciona a espumante num patamar maior. Por isso que o consumidor posiciona a espumante num teto maior. E é esse patamar maior, é esse teto maior de posicionamento que garante uma renda maior. Pra encerrar nossa aula, só um dado pra vocês de uma pesquisa que eu fiz, de um artigo que eu publiquei, se não me engano, em 2015 ou 2016. Fizeram, não, foi em 2016. Em 2012, a Itália exportava mais vinho que a... Aliás, a França exportava mais vinho que a Itália. Em 2013, foi a primeira vez que a Itália exportou mais vinho que a França. Então, em número, parece que a Itália exportou em volume de litros 10% a mais que a França. Vamos imaginar que a França exportou mil litros de vinho, só pra gente ter uma ideia do número. A Itália exportou mil e cem litros de vinho. Olha que maravilha, a Itália exportou mais, só que a França ganhava 50% a mais que a Itália. Sabe por quê? Porque a Itália exportou muito vinho de mesa e vinhos italianos, prossecos, várias outras denominações italianas, mas com um valor agregado menor que um beijolê, menor que uma champanhe, entendeu? Menor que um gordô. Esses vinhos franceses, eles têm valor agregado maior. Mas por que que tem valor agregado maior? Por que que são mais caros no mercado? Porque os consumidores, com sua percepção, com a sua mente e com a percepção do status que dá, colocaram eles num nível superior. E é por isso que eles ganham esse tanto com esses vinhos. Entendeu? É assim que se posiciona o produto. Posicionar um produto significa criar na mente do consumidor uma ideia de que meu produto é superior e pelo meu produto ser superior, por ter criado essa ideia de que meu produto é superior, eu consegui tirar mais do mercado. Eu consegui vender por um preço acima do normal do mercado, pegar o excedente do consumidor, como diria o Luciano, puxar o excedente do consumidor e com esse excedente do consumidor, o que eu faço com ele? Eu pego pra mim, é meu. Por quê? Porque eu posicionei meu produto num top. Eu posicionei meu produto num lugar mais top. Então, eu posso vender mais caro do que aqueles que não estão posicionados assim. Tá, jóia? Daqui a pouco a gente vem com mais um bloco. Tchau.